É isso mesmo, Aroudo, noite movimentada aqui no município de Cacual e por volta das 19 horas e 15 minutos, mais um acidente de trânsito aconteceu aqui. Desta vez, no entroncamento aqui da Avenida 7 de Setembro com Arthur Costa e Silva, a entrada do bairro Vilagem do Sol. De acordo com as informações, uma pessoa estava trafegando a pé aqui por esta localidade quando foi acertado em cheio por um veículo Siena que trafegava pela Avenida 7 de Setembro. Com essa situação, a vítima que foi atropelada teve diversos ferimentos pelo corpo, inclusive na região da cabeça. Rapidamente, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e esteve no local onde prestou o serviço de primeiros socorros e, posteriormente, encaminhou a vítima até o Hospital Euro. É importante salientar que, nos últimos dias, diversos acidentes têm acontecido nessa região. A população aqui ainda cobra a questão da sinalização, nem que seja colocar um quebra-molas para evitar o excesso de velocidade dos condutores aqui nesta localidade. Nós iremos conversar com a equipe do Corpo de Bombeiros que prestou socorro a esta vítima para saber a real situação do quadro clínico deste homem. Positivos. Chegando ao hospital, tivemos outra solicitação. De imediato, adocamos ao endereço e constatamos um atropelamento. O carro veio a colidir com a vítima lá. De imediato, imobilizamos a vítima lá e conduzimos ao hospital. Apresentava um ferimento na cabeça e parecia estar embriagado. Confere isso aí. A vítima teve uma lesão na face, né? A gente não pôde constatar se o mesmo estava embriagado, mas imobilizamos e conduzimos ao hospital.